Eu assisti o Paredão. E aí? Achei horrível. Saiu exatamente da forma que eles pensavam, né? No fim, não saiu da forma que eles planejaram? Um indica que o outro indica, outro indica que o outro… Gente, é um Paredão muito picolé de chuchu, assim. É um Paredão sem graça nenhuma. Acabou que rolou que o cara de sapato votou no Fred, que não era o combinado. Mas ele falou que entendeu outra coisa. Entendeu que era pra votar no Fred. Essa coisa de uma parte do grupo falar que não entendeu e votar em outra pessoa é uma desculpa pra fazer o que você tá querendo. É. Vamos combinar. Eu acho também. Porque o cara de sapato também tá com o saco cheio, gente. Eu preferia, mas era melhor, tipo, a pessoa no grupo fala não vou fazer isso, gente. Não vou, não quero. E aí, termina logo isso. Porque enquanto continuar essa narrativa, vai ficar insuportável. E aí, as pessoas vão perdendo esse pique. Porque já sabem o que vai acontecer. Porque fica todo mundo muito amarrado. Por exemplo, eu acho incrível, incrível a briga da Domitila com o César. Só que é uma briga que não explode porque eles estão nessa coisa do mesmo grupo. Sim, exatamente. Mas a narrativa dos dois brigarem é maravilhosa. Porque ele fala na cara dela. É uma briga forte, né. Você é insuportável, não gosto de você. E ela fala a mesma coisa. É verdade. Então assim, olha o potencial que tinha aí de uma grande rivalidade que não acontece. Porque estamos no mesmo grupo e vamos nos respeitar. Não tem que se respeitar, gente. Tem que brigar! Tem que brigar! É tudo o que a Bielo falou, eles estão com medo do cancelamento. Eles estão morrendo de medo. Ficou isso, gente. Bem ou mal, a única que não tá é a Paula. Ela deve ter pensado, já tô cancelada mesmo? Por causa do Gabriel, ela tá fazendo o que quer. É o que todo mundo deveria estar fazendo, sabe? Aquele meme da Damares no carro. Tô cancelada mesmo, cacá, 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 cacá. Só vou que vou. É isso, mas eu acho que… Não sei se é o cancelamento, gente. Não, eu acho que tem um pouco. Eu acho que tem um pouco, porque a galera, assim… Porque é um impacto muito grande, né, vindo informação de fora. Eu acho que tem um pouco, mas eu acho que a galera… Por tanto que essa semana, eu senti que a semana como um todo deu uma mornada. E, por exemplo, uma coisa que a gente tá falando agora, que é do paredão. Todos os paredões, eles foram paredões mornos. Porque todos eles, você já sabe. Ai, vai ser não sei o quê. Tanto que quando ele chama, ele já chama um quarto, chama o outro. E você já sabe, todo mundo aqui vai votar em tua pessoa. Todo mundo ali vai fazer isso. Tanto é que ele tem pedido… Isso desde a primeira semana. E não mudou. O Tadão tem pedido ainda mais justificativa. É. Estratégia, qual estratégia? Do meu grupo, tipo, e já era, não tem graça. Tem que extrair, né, coisa deles, porque eles não estão entregando nada. Eu gostei da Aline, porque até ela falou no discurso dela. Ela falou… É estratégia do público, porém, eu não gosto da pessoa mesmo. Então, já iria votar nela. E pode ser estratégia, mas eu não gosto também. Então… Aí a Aline veio, hein. Aí ela veio. Nesses momentos, ela vem bastante. Ela veio muito cansada ontem, sem paciência, falando assim… Blá, 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 blá. Eu achei maravilhoso. E a Karen Rios fez um monte de stories, aproveitando. E falou que ela queria uma Aline que não fosse a Aline do Rouge. Que ela tá vendo a Aline do Rouge ali. Que é muito ponderada, muito de boa, muito aceita tudo e tal. Que ela não quer ver essa Aline, porque ela sabe que tem outra Aline pra vir. É, o espírito do Karim Rio, né? É, a próxima convidada, Karim Rio. Karim Rio, prazer, Karim aqui pra falar. Gente, mas eu tenho muito medo da Aline apertar aquele botão. Às vezes eu olho ela… Ela tem uma cara de tédio, um negócio assim. Se ela apertar, eu vou passar todos os panos, gente. Eu também, mas não aperta, Aline. Não, eu acho que ela não vai apertar, não. A gente quer ela mais barraqueira. Eu acho que as pessoas que estão ali, todo mundo ainda… Tirando a Paula, acha que tem a possibilidade de ganhar, entendeu? A gente olha pro jogo hoje… Mas quando a gente olha pro jogo hoje, a gente não faz ideia do que vai acontecer mesmo. Tá todo mundo muito… Ano passado, a gente torcia. Até o ano passado, a gente conseguiu torcer. Esse ano assim, ó, pra mim, gente, tá muito… Mas eu acho que isso é meio parecido com as primeiras edições. Sei lá, até o Big Brother 15, 14. Que você realmente só vai escolher uma pessoa pra gostar. Lá no meio. Mas assim, o importante é que tem algum barraco agora. Alguém precisa dar mais uma descompensadinha ali. E eu acho que vem nessa próxima semana. Mas amiga, eles estão podando demais. Eu acho que a prova de ontem vem. Ontem rolou coisas interessantes, discussões interessantes. Mas a gente tava até conversando o Calória no Camarim. Que a Sarah tava numa discussão maravilhosa. Aí o outro se meteu. E aí, ele falou, falou, falou. E o Tadeu, ao invés de cortar aqui e falar, não, continua aqui… Deixa. E aí, dispersa. É. Dispersa, sabe? Então eu acho que o Tadeu, ali na hora do jogo da discórdia ele também não tem muito feeling de… Pô, essa discussão vai render aqui que tem que ficar. E eu acho que as pessoas estão com medo demais. Não vamos entrar pra falar do Tadeu, porque assim, eu mesma… Gente, eu defenderei. Eu não vou colocar do que precisaria dar. Ai, não acho. Muito… Eu não faria assim. Muito bom dar olhar. Eu faria assim, tá bom? Não é, aí é outra coisa. Aí uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Todo mundo que está falando mal, a gente faria. Eu só falei assim, eles que não fariam a gente. É diferente. É uma outra conversa. Mas vou compartilhar algo que eu vi, que eu acho que pra mim representa muito o que a casa tá… O que tá acontecendo na casa. Conta pra gente, não. Conta pra gente, não. Conta pra gente, não. Dátaly, conta pra gente, o que você vai compartilhar. A Aline estava no quarto… A Aline não, corta. A Tina estava no quarto, pouco antes do paredão. Dizendo para o público, pro grupo. Quero ir com o Fred. Aí falaram, não vá com o Fred, o Fred é forte. Aí ela, eu acho que eu sou tão forte quanto o Fred, porque eu também causo. Ela falou, porque se é sobre causar… Porque eles estavam usando o ponto de… Ah, mas o Mosca movimenta o jogo. Ah, mas o não sei quem movimenta o jogo. Ah, mas a… Quem mais tava no paredão? O Mosca e a Domitila. Sim. Ela falou, mas se é por movimentar o jogo, eu movimento muito mais que o Fred. Porque eles estavam com medo da Tina ir ao paredão com o Fred. Sim, sim. E ela, não pode pôr, eu não me importo. Eu fiquei topetuda. Uhum. Topetuda, topetuda, topetuda. Topetuda, topetuda. Segura. Na hora que apertou e ela viu que ela iria mesmo pro paredão, ela mudou ali de ideia na sala. Ela virou black. Porque ela entendeu, por mais que ela queira causar e contar uma narrativa, eles… Eu tenho certeza que as pessoas acham que eles estão se expondo muito, muito cedo. Nos outros BBBs, você não tinha tanta raiva das pessoas, não tinha tanta briga e desentendimento tão cedo. Então, você podia ficar mais oculto e ir passando. Gente, não tá ficando um oculto, porque eles, inclusive, estão começando atirando nas plantas. Então, eu acho que eles estão num ponto que eu tenho que me mostrar pra ficar, porque eles estão aqui na casa atirando em planta. Mas, ao mesmo tempo, eu corro o risco de sair, porque eu não tenho ideia do que tá acontecendo lá fora. Eu acho que esse BBB é o mais difícil de todos. É muito difícil ler o que tá acontecendo. Eu olho a situação deles lá dentro, eu fico desesperada, porque eu não faria ideia do que tá acontecendo aqui fora. Não faria ideia. E como você iria agir? Não faria ideia, é que aqui fora não tá acontecendo nada, né. Ninguém tá nem aí com ele. Mas você fez uma leitura perfeita, porque o César, ele é essa pessoa que tá sentindo o que você tá falando. Ele não sabe o que ele tá fazendo ali. Ele tá perdidíssimo. E parece que é desde o começo, né, essa sensação. Ele não se encontra, eu também não vejo ele com uma grande afinidade com ninguém. No jogo da Discord, ele até falou, pô, eu sou uma pessoa muito sozinha. Ele tá perdido. Eu queria estar aqui jogando sozinho, mas eu não tenho essa possibilidade. Tem, ele tem. Ele tem a possibilidade ali. Mas eu acho que é esse medo. Eu acho que, na verdade, gente, nem é só cancelamento. Mas é o medo de perder uma… Força. Uma rede de apoio. Até que eles falavam bastante, outra temporada. Mas perder a rede de apoio. É que falta coragem e também leitura de uma pessoa lá dentro, de falar… Eu vou bancar jogar sozinho. Isso! Porque no Big Brother, com dois grupos formados, ele seria o protagonista. É isso, esse rolê que se falou muito no Big Brother passado, da rede de apoio, é uma verdade. Imagina você morar 24 horas numa casa… Que os dois grupos não gostam de você, você não aguenta. Não, total! Tanto que Juliette foi muito esse rolê, né, gente. Tinha que ser uma pessoa coringadíssima, tipo, Nicasso. E falar, não, vou jogar sozinho lá. Mas o Gabriel tentou entrar nesse jogo, o Gabriel que saiu, né. Mas é que ele tentou entrar, depois que ele sabia que ele já tava queimado. Aí é fácil! Depois que ele já tinha certeza que até aqui fora o povo não passava. Mas se ele continuasse, ele iria exatamente por esse caminho. Ele iria. Porque ele virou uma vergonha pro grupo dele e pro outro, ninguém queria. E tem que ter alguém assim… Eu acho que alguém que pode acabar acontecendo isso é o Christian, se ele não sair. Nem o grupo dele quer ele, nem o outro grupo quer. Mas ele não tem uma força, assim, e nem carisma pra segurar isso a favor do público, sabe? Mas por exemplo, eu acho que uma Paula gruda nele. Exatamente. E aí, você cria uma terceira via. Uma terceira via. E aí… E a Bruna, nossa, apoia ele total também. Então já é mais uma pessoa. A Bruna já não tá querendo o Fred, já não tá querendo a Larissa. O Alface também, briga lá, briga cá. Eu acho engraçado, não sei vocês, mas assim, do nada, a Bruna ama o Christian, do nada. Não foi lúcido. Amiga, assim… Óbvio que a gente não vê o tempo todo, 24 horas. Mas eu nunca vi eles trocando uma ideia assim, tipo, nossa, que amizade é essa? E do nada… Ai, eu vou proteger o Christian, porque eu amo ele. Do nada aconteceu isso. Da onde que saiu essa amizade, gente? E quando quem você fosse passar por quickly, você ia acompanhar comigo. Certo aqui. De nada. Porque se vai assumir o Brasil tá motivando alguém e nem uma coisa que um." Agora eu vou entrar onde temos nós nós. Isso é... Não sei quem você não me conhece. Então continua parte. Gost reinsta tudo esse aí e aí? Eu Quitar mandala. Que aí encuentra no Luz.